O MDB de Laguna, com muitas adesões que vieram nesses últimos dias ou nesse mês, tem uma musculatura, ficou fortalecido para enfrentar como protagonista as próximas eleições. Estou acreditando que vamos ter um sucesso, porque o MDB, veja, pelo dia de hoje, está fortalecido pela presença de lideranças não só do nosso município, lideranças da região que vieram aqui também prestigiar como lideranças do nosso Estado. A presença do Carlos Childini, deputado federal, presidente do partido e também um dos vice-presidentes nacional do MDB, veio aqui também prestigiar esse evento. Para as próximas eleições, estamos com bastante fé, com bastante esperança para enfrentar esse desafio.